Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once I am one of those melodramatic... E aí galera, bem-vindos a São Paulo paraquedismo. Estamos hoje aqui numa segunda-feira de aquém de julho. Vamos conhecer aqui a próxima vítima aqui do Érico. Vamos ver hoje cair do avião. E aí, tudo bem? Tudo calmo. Como é que você se chama? Eduardo. Deixa eu ver aqui, Eduardo. E essa roupa maluca aí? Seu paraquedas? Isso. Eu sei lá como que chama isso aqui. Quem teve a ideia de soltar de paraquedas hoje? Deixa eu falar aqui da minha cunhada aí. E aí você veio junto? É. Cadê ela? Me arrastou, tá aí. Ah, tá ali, ó. E aí, tudo bem? Vamos nessa, te convencer então. É. Brincadeira vai acontecer a 12 mil pés, vão cair mais de 200 por hora. Preparado? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. I went to the horn. He said my legs are born. Joke with my white dance, but it's bringing it down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. Vamos lá, vamos lá. A mire é'? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Távimo, Annual has Race! Tá ansioso? Tá ansioso? Olha aí, eu tenho ansiedade que eu tô na metade pra vir ainda Então eu vou mexer novamente pra jogar, beleza? Eu sou todo! Legenda por Sônia Ruberti 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 For the very first time I can't deny you I feel so alive I feel so alive For the very first time And I think I can fly Sunshine upon my face There's no song for me to see Come on Come on You're on CAM We've got this Come on Come on I'm the one At least This is the one Now You're on Parabéns mano, valeu moleque, é nóis show E aí garoto, e aí Eduardo, conta aí velho, dá uma olhada, como é que foi essa brincadeira aí, joia, vi esse cara na nossa frente lá ou não, experiência boa, experiência boa, cuidado, valeu garoto, valeu, obrigado mano, beleza, esse foi Eduardo nas alturas, eu Saraiva nas imagens, valeu Ericão, eu sou Eric Azumbu de São Paulo paraquedino, valeu mano, valeu galera, ali ó, valeu mais E aí E aí E aí E aí